Gente, tá acabando minhas férias, minha gente. Falta cinco dias pra mim me ir embora. Tudo de novo, tudo de novo, minha gente. Meu trabalho de artesanato, tudo de novo. Continuação do meu trabalho de artesanato. Tem novidade pra vocês, muita novidade. Tem chinelos bonitos que tem novidade novas pra vocês verem. Meu trabalho é caprichado pra vocês verem. Meu trabalho é muito bonito. E eu vim mostrar pra vocês que eu tenho capacidade de fazer meu trabalho de artesanato. Tô mostrando pra vocês, tô de férias na casa da minha irmã. E tô dizendo pra vocês aqui, viu? Logo, logo tem novidades, tem novidade também. Olha aí meus eventos que eu fiz, que eu bati. E curte e comenta. Beijão pra todos vocês. Me segue nos meus canais do Quai. Tem o Instagram, tem o TikTok, tem o Facebook. Tem o meu Instagram, Leninha Arte Chinelos. E tem Franklena Machado dos Santos também. Curte e comenta. Não deixe me seguir as redes sociais. Beijão para todos vocês. Tchau, tchau.